Olá pessoal, tudo bem com vocês? E comigo tudo bem, graças a Deus. Espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje, no vídeo de hoje, eu vou ensinar a fazer um remédio caseiro. Então, ele é muito bom, muito bom mesmo. Isso aí a pessoa pode usar, que só faz bem para a pessoa, muito bom. Então, ele é o dente de leão, ó. Dente de leão. Ele é comprado, já vem um saquinho assim, tem lugar que ele dá nativo, dá no esquentão. Aí, eu abri aqui para poder, ele é maiorzinho, eu abri para poder tirar, ver se eu achava uma sementinha. Achei uma sementinha, eu vou tentar ver se eu consigo ela nascer. Aí, ele é muito bom. Então, o negócio é o seguinte, ele limpa o sangue de tudo. Tudo quanto é ruim que estiver no sangue, é gordura, é intoxicação, quem mexe com veneno, assim, ó, sempre dá problema no sangue. Qualquer tipo, limpa essa espinha do rosto, limpa a pele da pessoa, porque ele limpa o sangue, limpa tudo, né? A cura vem para o completo, né? Então, onde tiver uma enfermidade, às vezes é por causa do sangue sujo, né? Aí, ele limpando o sangue, a pessoa fica bem. E eu garanto esse remédio, a pessoa pode beber mesmo. Eu vou ensinar aqui o jeito de fazer, o jeito de usar, a pessoa usar ele. E é muito fácil de fazer, eu faço, ó, põe, bato, aí põe na garrafa, põe na geladeira e vou tomar. Agora, se tiver gripada aí, não pode, né? Porque a gente pode tomar trem gelado, né? Escolha gelada. Aí, a gente tira um pouquinho da geladeira, fora da geladeira, para poder tomar. Para ele esquentar um pouquinho. Aí, pessoal, antes que eu me esqueça, se você gostar do vídeo, faça e se inscreva, faça comentário, ative o sininho. Dê seu joinha, viu? É muito importante, porque não. Aí, eu vou ensinar agora a fazer, pessoal. Aqui. Aqui, tá aqui a água, um litro de água. Eu medi, pôs aqui, morna ela, só morna um pouquinho. Aí, coloque num litro de água, duas colheres dessa de sopa da plantinha, do dente de leão, ó. Duas colheres. Aí, o que acontece? Bate num litro de cador. Água só morna, que aguenta até o dedo dentro. É muito quente, não. Pode ferver, não. E ele não fica ruim de beber, é gostoso para tomar. Muito bom para tomar. E eu vou bater ela agora. Aqui, ó, pessoal, bati. Bati ela, ó. Agora, eu não vou tomar, para o pessoal ver, porque ele tá morno ainda, ó. Ele tá morno. Aí, na hora que ele esfriar, aí dá mais um batido nele, bate mais um pouquinho, aí coa ele. Aí, coloca, eu gosto de colocar naquele litro de coca. De refrigerante. Qualquer litro de refrigerante, qualquer litro sendo de refrigerante. Aí, eu, depois eu bato ele aí, coa e coloco no litro. Então, eu não vou tomar agora, por causa disso. Tá quente. Tá morno ainda. Aí, eu vou deixar ele esfriar. Aí, pessoal, aí a gente toma ele de manhã em jejum. Toma um copo. Uma copada boa mesmo. Meio copo americano. Um copo cheio. Tanto que quiser. Aí, toma em jejum. Aí, quando for antes da janta, a pessoa toma outro copo. Pode ser um copo daqueles dias. Sem ser americano cheio. E o americano meio. E aí, toma, pode tomar por 40 dias seguidos. Toma 40 dias. Aí, para. Aí, com mais de seis meses, aí faz de novo. Toma. Eu quero ensinar uma hora, pessoal, mas não estou encontrando. É um remédio na casa de raiz. Mas, uma hora eu vou encontrar. ensinar que é muito importante e é para homem. Isso é só para homem. Para quem dá problema de próstata e para quem não tem um problema. Não dá, né? Eu sei muito remédio em caseiro, assim, porque é muito bom. E eu tenho muita fé porque foi um médico que falou para mim que já esse remédio de raiz já surpreendeu muito o médico. E dá cura em muita coisa, viu? Ele cura de vagazinho, vagazinho. Não é de uma vez, assim, de um dia para o outro, não. Ele vai curando igual esse. Vai limpando o sangue, vagazinho. Quem tem o sangue grosso, né? Tem algum ânimo. Tem gente que tem infecção de sangue, essas coisas. Vai limpando. Não dá fé, a pessoa está curada. Tá bom. Certo? E eu mesmo tomo mais. Eu não gosto de remédio farmácia. Eu tomo mais remédio de caseiro. Essas coisas, assim. Gosto demais, dá conta. Porque eu tenho fé, né? Acredito e sempre tem a cura. E eu quero falar para os meus inscritos, meus seguidores, que está faltando pouco para mim completar os 5 mil inscritos. Então, na hora que eu completar os 5 mil inscritos, eu quero fazer uma live. Meus seguidores, tá bom? E este é o meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Tchau. Um beijo para todos os meus inscritos. Um beijo para todos os meus inscritos.